Música Mosquitão Detão? E aí filhota, chega aí Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Tava te olhando ali de longe, te achei um chuchuzinho Posso te chamar de travesseiro? Pode Por que? Posso botar minha cabecinha? Oh, com certeza O vídeo começou uma divulgação Eita puta, tá bem, moço? Minha aconchegante é brincadeira Oi, 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 oi Vai, 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 vai Vai, Mosquitão, vai, Mosquitão E aí, tá com capa de chuva? É o quê? Tá com capa de chuva? Mano, eu tenho medo de um dia encontrar um castrinho nesse rolê, um birão Você já tá protegida pro meu chafariz? Quem sabe quanta? Gente Joguei pra cima, meu chafariz Você gosta de pôr em goles Tudo bem? Tudo bem Tava te olhando de lá, ó Você viu? Que eu tava te olhando Não viu, colega? Vamos te passar um papinho furado aqui Você conhece o Timaia? Pô, olha só Vamos ver aqui Vamos analisar antes, né? Pela cara dela, ela não tá muito afim de trocar ideia Ela tá tipo assim, ó É, fala Deixa eu ver Se do nada acontecer alguma coisa aqui Vai ser mais um caso surpreendente Porque todos eu acho que vai dar Pela comédia Eu sou o Timaia Top, né? Conhece o Zeca Pagodinho? Conheço Eu sou o pai do Zeca Pagodinho Papo é reto Já pegou sambista? Não Não? Posso dar batucada no teu pandeiro? Zeca Pagodinho é patrocinado pela drama Não é possível, velho Mas eu sou o Pelé Skol Ela já sabe Você gosta de assistir séries, filmes e animes Mas não tem por onde assistir? Então eu apresento a vocês a UniTV A UniTV é um aplicativo de séries, filmes e animes E muito mais Na UniTV tem filmes e séries lançamentos Também tem alguns filmes antigos, nostálgicos Muito bom Pra tá baixando ela é bem simples Só descer aqui no primeiro link na descrição Você escolhe se você quer baixar pra celular Ou se você quer baixar pra televisão Vai aparecer essa mensagem aqui Mas não precisa se preocupar Pode apertar em fazer download mesmo assim Logo depois você aperta em abrir Aperta em instalar Prontinho Só se divertir maratonando a sua série E o seu filme preferido Você fantasiada é do que? Bizarro Você quer bizarro, pô? Nada Você tá parecendo um lustre Grande e brilhante Filhota Ô filhota Você quer brilhar? Se tu me der um beijo Tu vai ficar gigante Vai voltar pra ascensão Oi Tudo bem? Você já viu o filme do Homem-Aranha? Eu já Então no filme do Homem-Aranha Sempre tem uma Mary Jane Vai me dizer Se eu for o Homem-Aranha Essa noite Você pode ter minha Mary Jane? Tá pesado Tá pesado É o quê? Mano, não é possível O Pedro Pioli Te perguntou Eu vou arrastar uma mina pra você É bonita É bonita Eu não sei a visão de a mais Eu vou arrastar Escolhe uma aí Escolhe uma aí Vamos fazer assim? Escolhe uma mina que não seja fé que nem você Que não seja fé que nem eu Aí é difícil É que só tem mina fé Me respeita Me respeita Segura 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 Eu não sou feia Você não é feia Mas você falou pra eu escolher uma mina que não é fé que nem eu Você não é feia Só nasceu no planeta errado Oi Tudo bem? Não muito Minha blusa estourou A blusa dela estourou? Estourou Estourou É Faço o quê? Fico pelada? Não é Na próxima maneira um pouco mais no McDonald's Oi Oi Tudo bem? Tudo Eu vi que você tava me olhando ali Tava te olhando? É Você sentiu minha carisma? Senti de longe Sentiu? Aham Filhota Fala um artista que você gosta da mídia aí Aham Kai Black Kai Black? É Sabia que eu sou pai do Kai Black? Você é? Sou Igual Igual Igualzinho né? Aham Igual A genética é boa Demais Já beijou o pai do Kai Black? Nunca Pode dizer sua linda, linda vida Pena vida, vida Ué, você não vai nem Meu amigo, você não vai nem disfarçar, mano Mano, você não vai nem disfarçar Caramba Eu sou o Kai Black Você é a Kai White Nem disfarçou, parou e foi Preto e branco Legal né Eu sou preto Chuva eada do crânco Amanhecer no dia Mano Ficar em casa é bom demais, velho Minha caminha assistindo um filme Seis horas da manhã na noite paulista Deve tá papo de doze graus aí Chovendo Você é branco? Galera, vocês são jovens, velho Já tem água parada Já tem um moquito E já tem um pneu Você gosta de passar, cara? Gosto de se prazo Gosto de se prazo Gosto de se prazo No seu blog Pera, chega aí Olha pra quem te comeu e te esfarça Quê? Olha pra quem te comeu e te esfarça Mas... Mano 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 Você não é atriz? Olha o boné Você não é atriz? Você tá parecendo aquele personagem Qual? O ratinho do Shrek Posso ser seu ogro? Posso ser seu ogro? É que eu sou igual o Shrek Eita do nada Ué, isso aqui deu briga, certeza Que coisa é... Olha Não perguntei nada Sua rapazel Eita sua boca Louca demais, vocês vai Oi, que beijo ridículo. Não podia ser um beijo mais bonito não. Cuida só a vida que nós cuidamos da nossa. Eu me perdi que tá gostoso. Tá gostoso? Uma delícia. Tá gravando? Tá, limpiu tudo. Você tem que estar fazendo isso? Tô gravando, não pode. Eu me perdi que você esfumava a minha cara, que você não sabe que sonhou. Eu também não sei, mas eu sei uma delícia. Mano, tipo assim, tem 9 minutos que eu tô assim, eu não sei o que dizer, eu não sei o que dizer, e ele postou né, porque você apareceu? Eu sou super fã de você, eu sou super fã de você, que que é isso meu amigo, que que é isso?